O Milagre Vejo o Senhor mudando a tua história Sinais e maravilhas Ele vai operar Porque Deus é Deus neste lugar Se você quer ser impactado, comece a glorificar Eu vejo aqui descendo a chuva de poder Está caindo em sua vida Muito bem, amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Deus lhe dê um domingo maravilhoso Um domingo cheio do Espírito Santo Deus lhe dê um dia cheio de felicidade Lhe dando saúde, paz e felicidade Pai do Senhor, minha esposinha, como está sendo? Está olhando o que aí, amor? Está olhando esse bichinho aqui que eu acho que está bom A paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, meu pastor Pai do Senhor, família, pão da vida Pão da vida Bom dia, bom dia, bom dia E ver se Jesus não dá Dá não Você quer vitória? Busque, adore Essa é a vitória que tem pra mim e pra você A busca da presença Eu quero agradecer a Deus, primeiramente Estarmos aqui contemplando a grandeza desse Deus maravilhoso E você está aí, abriu sua porta Para receber a vitória que é o nosso Senhor Jesus Cristo A busca para a vida eterna Bom dia! Muito bem, amados Nós vamos falar hoje sobre o segredo para se ter vitórias na vida É Jesus Existe uma diferença muito grande entre o vitorioso com Cristo e o vitorioso que se acha vitorioso sem Cristo Porque a palavra de Deus diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração Muitos atribuem a ser vitorioso a quantidade de dinheiro que possui, bens conquistados Isso é consequência do seu trabalho Mas ser vitorioso em Cristo é consequência da sua fidelidade Aleluia É consequência de ser fiel a Deus E ser fiel a Deus é algo muito importante Porque ser fiel é uma qualidade ligada à lealdade, à autenticidade Uma pessoa que é confiável A fidelidade divina, a fidelidade de Deus É o maior parâmetro de confiabilidade que podemos ter na vida Por quê? Porque Deus é fiel Essa palavra vista em para-choques de carro Retrovisores Deus é fiel e perfeito em todos os seus atributos É infalível em seus feitos Tudo isso é uma grande verdade Mas muitas pessoas escutam dizer isso Que Deus é digno de toda confiança Que Deus não falha Mas não querem viver para esse Deus E a fidelidade de cada um de nós É testada através de acordos, alianças Ou contratos estabelecidos nos negócios Mas a sua fidelidade com Deus Não precisa de cláusulas A sua fidelidade com Deus Não é questão de fé E a Bíblia, ela vem nos alertar Para o perigo desta transgressão De não ser fiel A aliança que temos com Deus O risco da infidelidade com Deus É muito grande Porque pode te levar à perdição A condenação eterna Ser fiel a Deus É requisito necessário Para que a pessoa seja uma pessoa Feliz, realizada E se sinta salva E protegida e guardada por Jesus Cristo Veja aqui os Salmos 18 Versículos 25 e 26 A palavra está dizendo assim Ao fiel, Deus mostra que é fiel Aleluia Aquele que é irrepreensível na sua fidelidade Deus se mostra irrepreensível também Mas o que é perverso? Essa palavra perverso tem outras conotações E outras versões, outras explicações Ao que é infiel Perverso? Perverso é a pessoa que gosta de juliar É a pessoa que gosta de magoar Quando não somos fiéis a Deus Magoamos a Deus Por quê? Porque Deus nos deu Jesus Cristo Seu Filho Para nos salvar Então aqueles que não são fiéis a Deus A palavra está dizendo Deus reage à altura A altura de quê? Da sua infidelidade Se você é infiel Deus também será infiel Aleluia É uma palavra que está escrita O Senhor diz Me encontrarei Quando me buscares De todo o teu coração Veja o salmista no Salmo 86 No versículo 11 Ensina-me o teu caminho Senhor Para que eu ande na tua verdade Dá-me o coração inteiramente fiel Para que eu teima o teu nome Glórias a Deus O salmista aqui está dizendo assim Deus me ensina Me ensina o teu caminho Quer dizer Os caminhos de Deus são agradáveis Por quê? Porque quem caminha com Deus Está fora dos perigos do mundo Está fora das atrocidades do mundo Por quê? Porque tem um coração bom Porque evita lugares perigosos Quantas pessoas Não amanhece o dia Nas quebradas da vida Nas boates Em meio a bebidas Drogas Vícios Acabando com a sua saúde E perdendo a sua salvação Mas quem caminha com Deus? Por temor a Deus Ele procura andar Em retos caminhos da justiça Veja o que está escrito No Evangelho de Lucas No capítulo 16 Versículos de 10 a 12 A explicação de Jesus aqui é isso Quem é infiel no pouco Vai ser infiel no muito Quem é que vai confiar você Então as riquezas Que são eternas? Está dizendo Deus não vai confiar você As riquezas eternas Por quê? Porque você não é fiel Então Deus não vai confiar você O ministério Os talentos É por isso que você vê Tantos líderes religiosos Que estão em cima De repente está embaixo Por quê? Porque não tinha sustentação Veja Deuteronômio capítulo 10 Versículos 16 e 17 Sejam fiéis de coração A sua aliança E deixe de ser obstinado Pois o Senhor, o seu Deus É o Deus dos deuses E o soberano dos soberanos O grande Deus poderoso e temível Quem não age com parcialidade Nem aceita suborno Aqui nós podemos ver Nesta leitura A honestidade Do homem que escreveu Moisés Escrevendo sobre A integridade de Deus Aleluia Deus ele não pode se corromper Não tem quem corrompa Deus Ele é o dono da prata e do ouro Quem vai corromper Deus? O que é que você pode oferecer A Deus Para mudar o pensamento dele A seu respeito A não ser o seu sacrifício E a sua aceitação Em ter Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida Porque a palavra diz aqui No Salmo 33,4 Olha, lê aí amor Pois a palavra do Senhor É verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz Ele é fiel em tudo o que faz Daí o porquê de Deus Querer que nós sejamos fiéis Também a Ele Porque Ele é fiel Segundo Timóteo 2,13 Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo 1 Coríntios 1,9 Aleluia Fiel é Deus O qual chamou a comunhão Com seu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Você está vendo Como a fidelidade de Deus Ela é pura É inquestionável Agora se eu disser assim Deus Me ajude Tenha misericórdia de mim Como fez o republicano Logo depois da oração do fariseu Quando ele disse Senhor tem misericórdia de mim Aleluia Olha o que é que a palavra fala aqui Deuteronômio 36 O Senhor O seu Deus Dará um coração fiel A vocês E aos seus descendentes Para que o ame De todo o coração E de toda a alma E vivam E vivam E tenham vida É isso que a palavra está dizendo Se você tiver No seu coração O desejo De ser fiel a Deus E de ser Deus me ajuda A ser fiel E ser fiel É você Rejeitar o pecado Lembrando do sacrifício De Jesus Cristo É você abrir mão Dos prazeres Desta vida Das bandejas Do inimigo É você ser fiel Nos seus dismos Nas suas ofertas Nos seus compromissos Com Deus Salmo 86 Versículo 2 Guarda minha vida Pois sou fiel a ti Tu és meu Deus Salva o teu servo Quem te confia Que lindo né E veja provérbios 12 17 O fiel será Ricamente abençoado Mas quem tenta Enriquecer-se De pressa Não ficará Sem castigo Após essa palavra Abra hoje Para que você diga Eu quero ser fiel Aleluia Senhor eu quero Pai eu desejo Ser fiel Me ajuda a ser fiel A nossa oração Deve ser nesse sentido Nós vamos orar agora Aleluia E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que nos dê um coração Cheio de fidelidade Senhor nós queremos Pedir nesta oração Senhor meu Deus Que o Senhor nos ajude Senhor A sermos puro Como as crianças O Senhor Jesus disse Que aquele que se não fizer Inocente como uma criança Não herdará o reino dos céus Ah Pai Nós temos tanto a melhorar Sim Por isso nós queremos aqui Diante do Senhor Pedir que o Senhor nos ajude Aleluia A caminhar a Deus Na tua presença A ter Deus a tua direção Senhor ter a direção Do teu Santo Espírito Nos mostrando Tudo Senhor Que te agrada Para que nós sejamos Pai guiados Pelo teu Santo Espírito Pela tua palavra Obediente A tudo aquilo Que o Senhor tem nos ensinado Pai querido Deus amado Nós clamamos E pedimos Tem misericórdia de nós Queremos orar a Deus Orar a Deus Pela distribuição Do almoço Dos moradores de rua Hoje Daqui a pouco Senhor Vamos estar na cozinha Da casa do Pai Posteriormente Nas ruas Alimentando aqueles Deus Muitos estão ali Porque não foram fiéis É Deus Sim Porque não ouviram A tua voz A tua palavra Para se livrar A igreja Pão da vida Deus Que o Senhor Recompense Poderosamente A todos que oram Que amam esta obra Abençoa Abençoa Deus Não deixando faltar O pão na mesa A alegria No coração Abençoa Pai Dando a todas As famílias O alimento Do dia a dia Que haja paz Que a família Viva a alegria De comemorar A cada dia A tua presença A tua providência Ah Deus Pai amado Deus querido Abençoa poderosamente A todas As criancinhas Senhor Abençoa Senhor As famílias Que estão envolvidas Nas guerras Da Ucrânia De Israel Coloca a tua mão Santa Deus Sobre essa situação Tem misericórdia Deus Dos que estão Sofrendo No meio desta guerra Tu tens o poder Para parar Tu tens o poder Para cancelar Tu tens o poder Para transformar O coração Dos homens Deus Por isso nós pedimos Age Deus A favor das famílias Abençoa meu Pai Todas as famílias Da terra É o nosso pedido No nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe a igreja Vamos lá amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Um beijo no coração Obrigado Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouco Vamos estar lá Na casa do Pai É sim Hoje recebendo a visita Da mamãe Taininha É a mãe Lurdinha Abreu Irmão Francisco E a Lurdinha Vão estar conosco Hoje Com a sua apunhada E seu irmão Francisco e Lúcia Deus abençoe Muito obrigado Fica na paz Bom domingo Dê o seu like Ajude a obra E compartilhe Fica na paz Beijo Bom dia 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 Tchau, tchau.